Quero fazer um comunicado importante a vocês, principalmente as famílias que moram em áreas de encostas, áreas de grotas, rios, bacias. Muito cuidado. Há praticamente 24 horas, chove sem parar em nossa região. É um volume pluviométrico acima da média de todos os anos anteriores. Por isso, toda atenção é importante. A Prefeitura de Palmeiras está em regime de prontidão com vários órgãos, várias secretarias, e se precisar, aciona a defesa civil. Acabei de conversar com o secretário municipal da Defesa Civil, Lucas Tavares, e também a Secretaria de Serviços Públicos e Urbanismo, para colocar não só nossa equipe, mas também todos os equipamentos disponíveis à disposição de vocês. Nós estamos com dificuldade de chegar em algumas regiões. É possível, já que nesse momento algumas comunidades já estejam ilhadas, com dificuldade de ir ou de vir. A chuva castiga muito as estradas vicinais. Nós estamos fazendo tudo aquilo que está ao nosso alcance, para que a gente possa minimizar os efeitos da chuva.